Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus, Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus, Jesus, então Me leva à sala do trono Mostra a tua beleza Eu quero ver a tua face Me leva à sala do trono Mostra a tua beleza Eu quero ver a tua face Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus, Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus, Jesus, então Me leva à sala do trono Mostra a tua beleza Eu quero ver tua face Me leva à sala do trono Mostra tua beleza Eu quero ver tua face Lembra da cama do condeir Lembra da cama do condeir Jesus, Jesus lindo Lindo, lindo, lindo é Glória, glória eu te dou Jesus, Jesus lindo Amigo, Espírito Santo Amigo, Espírito Amigo, Espírito Vem você, soltero, soltero Vem você, soltero, soltero Vem você Aleluia, eu só quero Glória Só quero, só quero Vem você, só quero, só quero Vem você, só quero, só quero Vem você Para que entre o rei Jesus, o rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Para que entre o rei Jesus, o rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Quem é o rei da glória Quem é o rei da glória Jesus, Jesus Ele é o rei Ele é o rei Quem é o rei da glória Quem é o rei da glória? Jesus, Jesus Ele é o rei, ele é o rei Jesus, oi, oi, oi Amém, 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 amém Glória Jesus, oi, 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 oi Meu amado és O mais belo entre Milhares de milhares Meu amado és O mais belo entre Milhares de milhares Aleluia Glória Aleluia Glória 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 Que não pode ser vítima E o seu pai quer ver O que você faz Em segredo Aleluia Ele dará a recompensa Aleluia A Bíblia pede Para que nós Esse lugar é um lugar onde você vai achar a solução Esse lugar é um lugar onde você vai achar Quem sabe os problemas que você está vivendo As dificuldades As provas que você está vivendo Você pode achar em um local Que o Senhor vá E esse lugar é um lugar onde você vai achar a solução E esse lugar é o nosso lugar Aleluia Jesus disse que quando vocês orarem Entra no teu quarto Aleluia Fecha a porta Aleluia Que o pai que vê Você Num secreto Ele vai te recompensar Glória Ou seja No secreto Não é um lugar que eu vou ver Deus Mas o secreto É um lugar que Deus vai me ver Aleluia O secreto Onde o Senhor vai se revelar Quem ele é Querido E hoje você põe também essa palavra E fala Mas quem é Deus Mas o que Deus sai Talvez alguém falo para você Que Deus é um Deus de cura Talvez alguém falo para você Que Deus é um Deus que vai mudar a situação Talvez é um Deus que vai entrar com providência Mas ele é um Deus de relacionamento A Bíblia diz que lá no jardim do Ed O homem Ele pegou Perdeu a intimidade Perdeu a comunhão com o Senhor E dentro do jardim do Ed Até o dia de hoje Deus procura Um relacionamento Já Adão estava no jardim Glória Ele perdeu o jardim por causa do pecado De repente quando ele está no jardim Mais uma vez Deus queria ter um relacionamento com o homem Jesus veio Morreu numa cruz E trouxe de volta esse jardim Por isso que hoje é o dia Que eu e você Estar num lugar secreto Num lugar de comunhão Aleluia Num lugar onde Deus O Senhor O nosso Pai Ele quer se revelar Que Ele é o Pai Talvez você já tenha um filho hoje Que vai ouvir essa palavra E você até vai compartilhar Pra alguém que está vivendo uma vida triste A vida frustrada Você pode compartilhar esse vídeo Aqui é tudo bagulho do Senhor Mas eu acredito Que o Senhor Que é um grande obra na tua vida Glória a Deus Deus quer se revelar Como um Pai Porque toda vez nós aprendemos Que Deus é o Pai Deus é o Pai Realmente Deus é o Pai Mas será que nós Temos um relacionamento E ser filho Você é filho Então entra no teu quarto Corre pro secreto Porque o Pai Tá doido pra te encontrar O Pai quer te entregar O Pai quer te amar O Pai quer te dar carinho O Pai quer falar Olha, sai Sai disso que você tá vivendo Sai das drogas Sai Sai todos esses vídeos que você tá vivendo Porque o Pai Quer lhe achar Eu podia contar Meu testemunho pra vocês aqui agora Mas Meu testemunho A vez não ia adiantar Pra mudar tua vida Eu digo que alguém Que morreu por mim Glória Que eu tive uma ideia maior do que o meu Que morreu na cruz Ele sofreu Foi angustiado Bateu Foi humilhado Foi por mim e por você Por quê? Porque ele queria ainda Ter um relacionamento com o homem Então o que é isso? Eu vou encerrar essa palavra Eu vou falar pra você Entra na tua casa Hoje mesmo Você que vai ouvir esse vídeo Você pode achar bonito Essas coisas Mas Essa palavra Tem que ser pra você hoje Aleluia Entra no teu quarto Fecha a porta E pergunte Pai Cadê o Senhor? Aqui tá o seu filho Eu quero que o Senhor se revele pra mim também Pai Entra aqui e se revele E o Pai Observe O Pai quer te ver Ele vai te recompensar E vai mudar toda a tua história Aleluia O Senhor vai lhe dar uma direção pra você E tudo isso vai mudar No nome de Jesus Aleluia E que o Senhor venha te dar a direção No nome de Jesus Aleluia Eu provei e vi O mais doce amor Que liberta o meu ser E a vergonha desfaz Tua presença Glória Aleluia Santo Espírito És bem-vindo aqui Vem inundar Encher este lugar É o desejo do meu coração Ser nos inundar Do povo a glória Senhor Glória